Bom, gente, meu nome é Felipe Braga Neto, Felipe Peixoto Braga Neto. Sou professor de Direito Civil há mais de 15 anos. Sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Mas o que eu sou mesmo, gente, acho, é escritor. Escrever é o que me realiza, me justifica, melhor dizendo, perante mim mesmo, perante Deus, agradeço diariamente a Deus muito por tudo isso e quero cada vez mais estar, e estarei, perto da escrita e perto de vocês, leitores. Bom, o motivo dessa gravação me deixa muito, me deixa imensamente feliz. É um sonho antigo que agora, pelos caminhos bonitos da vida, se realizou. Eu sempre quis escrever um livro de civil com esse formato. E acabei escrevendo ao lado de amigos e juristas que dispensam apresentação. Nelson e Cristiano, que estão certamente entre os maiores civilistas do Brasil. Juristas que ajudaram a construir o perfil do direito atual. Daquilo que eu posso chamar, sem muito exagero, ou sem exagero nenhum, do novo direito civil. Bom, se civil é uma matéria fascinante, e eu que sou professor de civil há tantos anos, sou sustento para falar, algo é certo, até óbvio. É também, gente, uma matéria imensa, oceânica. Como é saber tudo, de todos os ramos e temas de civil, de modo vertical, sério, profundo, exaustivo. É difícil. Sem falar que outras disciplinas reclamam nosso estudo, nossa atenção. Sem falar, gente, que tempo, tempo livre, hoje, é possivelmente o bem mais precioso e mais escasso para muitos de nós. Para quase todos nós. É nesse contexto que entra esse livro. O volume único de direito civil, publicado pela Juspod. É nesse contexto que entra esse livro. É um livro para quem quer estudar civil com profundidade. Mas não tem todo o tempo do mundo. Ninguém tem. Não é um livro breve. Não é um livro breve. Tem cerca de duas mil páginas. Os volumes únicos de civil, no Brasil, tem mais ou menos esse tamanho. Mas eu acredito, gente, que esse livro tem um diferencial. Ou vários. Ele apresenta, ele traz, ele tem, ainda antes da parte geral, ou melhor, Ainda antes da lei de introdução às normas do direito brasileiro, Ele tem uma parte chamada conceitos fundamentais. Convido. Dê uma olhada no sumário. Passe os olhos por lá. E tire as próprias conclusões. Nessa parte dos conceitos fundamentais, Vocês encontrarão um roteiro, um roteiro breve, Mas ao mesmo tempo profundo, Das mudanças que estamos experimentando. Dos caminhos. Das trilhas que estamos vencendo. Há imensas. Há grandes novidades, modificações na matéria. Só, assim, o que era, não é mais. Há muitas modificações na matéria. Por isso, convido, com humildade e alegria, As amigas e os amigos leitores, A conhecer o livro. A dar uma olhada no sumário. A ler as primeiras páginas. Alguns capítulos, na minha opinião, Fogem muito do lugar comum. Daquilo que estamos acostumados. Por exemplo, Já no comecinho do livro, O capítulo, convido-os a conhecerem, O capítulo dos direitos da personalidade. E o tratamento que demos Aos múltiplos aspectos da imagem. Por exemplo, Como o direito, Como a liberdade de informar E de ser informado. Na sociedade atual. Um pouco adiante, Há um outro capítulo Que também foge do lugar comum. Chama-se Um Olhar do Direito Civil para o Novo. Um Olhar do Direito Civil para o Novo. Nele tratamos, pessoal, De direitos que estão na pauta do século XXI. Lembrando que, Quanto mais valioso é o direito, Mais aceitável é o ativismo judicial Para protegê-lo. Quanto mais valioso é o direito, Mais aceitável é o ativismo judicial Para protegê-lo. Fizemos, ao longo do livro, Fizemos, ao longo do livro, Conexões teóricas. Uma rede de conexões conceituais Entre o direito civil E outros saberes. Em diálogo interdisciplinar. Um pouco adiante, Há outro capítulo Denominado A Nova Teoria das Capacidades. Nele falamos, Se assim posso me expressar, Do amanhecer de novo tempo. Do ser humano Como fonte de escolhas íntimas Que deverão ser respeitadas. Abordamos certas contradições Do Código Civil. Tratamos, claro, Do estatuto da pessoa Com deficiência. Mas fomos além. Analisamos a progressiva Importância De se dar autodeterminação No caso De adolescentes E idosos Por exemplo. Gente, claro que aqui Fiz algumas escolhas. Escolhi agora Alguns capítulos Para exemplificar. Poderia ter escolhido Outros tantos. Só mais um exemplo. O capítulo relativo Às pessoas jurídicas. Vejam o sumário E me digam. Vejam o sumário E me digam. Se não há uma busca De ir além Do olhar tradicional. Uma busca De uma dimensão De análise Mais atual. Mais aberta Aos problemas E desafios Dos nossos dias. É isso, pessoal. É isso Em linhas gerais O que eu gostaria de dizer. Ah, Importante Não é um resumo Não é um resumo É um livro Longamente pensado Para esse formato Longamente pensado Para esse formato Um livro Que tenta conjugar Brevidade E consistência Ou seja Busca ser conciso Sim Busca ser conciso Sim Mas sem perder Um só aspecto Teórica Ou jurisprudencialmente Ou jurisprudencialmente É relevante Busca, gente É um livro Pensado Para ser útil Um livro Um livro Um livro que oferece O direito civil Estudado com seriedade Mas oferecendo os conceitos Com clareza Indo direto ao essencial As palavras pessoal As palavras pessoal Que nos serviram de norte Foram Clareza Brevidade E relevância Não só Não só Clareza Brevidade Relevância E vanguarda Isto é Apresentar O novo direito civil O direito civil Dos nossos dias Com objetividade Concisão Filtrando Os aspectos Realmente Relevantes O desafio Ser breve Na medida do possível Mas ser completo E muito 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 Atual Atual Teórica Jurisprudencial E legislativamente Teórica Jurisprudencial E legislativamente O livro Já incorpora Por exemplo A lei 13.465 13.465 De julho De 2017 Que traz inovações Realmente Relevantes Bom gente Mesmo trazendo Todo Esse conteúdo Acho que é um livro Bom de se ler Agradável Vocês verão Que em várias Passagens Abrindo os tópicos Há trechos De literatura Quase sempre De grandes autores Frases surpreendentes Inusitadas Divertidas Divertidas Inesperadas Isso como que Colorem A viagem Tornando O percurso A viagem Ao longo Do direito civil Mais agradável Gente Agradeço a atenção De verdade De verdade Agradeço a Deus Pela oportunidade De estar aqui O carinho Que tenho recebido De vocês Leitores É algo Incrível Algo que Conforta A alma E me incentiva A ir Além A estudar Mais A escrever Mais Quem tiver Interesse Peço Que acesse Meu site FelipeBraganeto.com.br FelipeBraganeto.com.br Lá terá muito mais Inclusive Sobre esse livro Que ora apresento O Direito Civil Volume único Que ora apresenta Publicado Pela JusPod E também Me siga Nas redes sociais E no Youtube Acabei de entrar Pessoal Acho que eu era O único ser humano No mundo Que não tinha Nenhuma Nenhuma Rede Social Agora tenho E conto Com vocês Lá terá muito Material novo Inclusive E sobretudo Sobre esse livro Que ora Apresento Concluo Gente Com a frase De um jurista Que gosto muito Ele diz assim Quanto mais próximos Das pessoas Quanto mais Próximos Das pessoas Mais Juristas Somos E quanto mais próximos Apenas Da lógica E das categorias Abstratas Mais Rábolas Somos nós Se não somos Menos do que isso Obrigado Gente Gente